Saludos, sou o Pablo de Podcasts Subtitulados E no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares Solamente dedicando 3 horas por dia E fazendo o que me disseram esses tipos Vale, cheque o primeiro link na descrição Não, a minha eu acho linda Mas aí você tocou num ponto importante Antes eu curtia E aí depois É o moral Só que ele é mais hard Então a menina engasga E rola um pouco de garganta profunda Dependendo da menina até vomita Mas você gostava de ver ou fazer? Eu gostava de fazer De engasgar com pinto? É, era gostoso Daquele que o cara não para E você já sufocada E babando pra caralho Os olhos ficam vermelhos A maquiagem escorre